Você chegou e despertou o meu terceiro juro, baby Saí de mim, perdi o chão, enlouqueci Me descontrolei, mas aprendi Quase ponho tudo a perder Se vai rolar, só o tempo pode dizer No meu pensamento, só dá você Difícil é controlar a paixão dentro do meu coração Já nunca mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Só falta por eu te confessar Que eu te amo, baby Eu te adoro Você foi Jovezinho o meu peito, baby Corri atrás, tarde demais pra te pedir Me descontrolei, mas aprendi Já não deixo nada pra depois Se você voltar, te juro Vou te dizer O meu pensamento Só dá você Difícil é controlar a paixão dentro do meu coração Já nunca mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Ah, 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 ah Posso te amar, só falta agora eu te confessar Eu te amo, baby, baby, eu te adoro Eu te amo, baby, baby, eu te adoro Eu te adoro